Uau! Nunca vi boletins como esse antes! Vejam! É a Pomni! E a Hagatha também! E o Kane! O circo digital está na cidade! Mas é hora de formar uma pequena equipe! Oh! Eles nunca estiveram tão próximos! E são ótimas ponteiras para lápis! Uh! Também servem como borracha! Acho que hoje é o dia de catar piolhos! É! Um pouco de limpeza não faz mal! Tudo bem! As Pomni de papel também são assim! Basta olhar para todas essas manchas! Tire toda a pressão do seu organismo! Agora vamos aparar essa penugem de pêssego! E modelar estas sobrancelhas! E em pouco tempo, a Pomni ficou linda! Ela será invejada por todos os palhaços! Espere! Não! Ainda não está na hora do lanche! Coitadinho! Será que dá pra consertar? Pegue um pouco de chiclete e enrole-o em uma bola! Adicione uma pequena mola e prenda no telefone! Agora faça outra e encha um balão! Ele se transformará em um biquíni! E você pode voltar às suas ligações! Oh-oh! Alguém está com vontade de pisar! Oh não! Pomni! Ela está toda quebrada! Ela vai precisar de uma substituta! Já sei! Dê uma mordida em uma fruta! Agora derreta alguns dizes de cera! E despeje nas marcas de mordida! Em breve teremos um líder! É o Kane! O circo está salvo! E ele também é um grande artista! Vejam quem está aqui! É o Jimmy! Pena que eles não estão seguros! Acho que vamos ter que operar! Uh! Como isso foi parar aí? Não se preocupe! Nossa máquina de balões vai fazer o Jimmy voltar a viver! Coloque todas as guloseimas favoritas dele dentro! E um pouco de glitter para aproveitar! Um pouco de refrigerante para lavar! Feche-o! E agora, dê um bom aperto nele! Ei! Cuidado para onde você aponta essa coisa! Não! O refrigerante não! E no seu celular! Oh não! Aqui está algo que pode ajudar! Um micro-refrigerador! Tente pegar o refrigerante! Não adianta chorar pelo leite derramado! Mas estamos falando de refrigerante! Agora vamos pegar uma mini-xícara e experimentar! Ah! Tem o suficiente para todos! Acho que a senhora banana está grávida! Vamos precisar dar uma olhada no interior! Parabéns! É um brócolis! Um bebê brócolis! E veja só! São gêmeos! Que gracinha! Este é um menino! E esta é uma menina! Oh! Vamos levá-los para os pais! E é por isso que não nos sentamos em mesas! Não se preocupe! Vou te ajudar! Basta colorir esta imagem da Pomme! Agora vamos ligar o aquecimento! As coisas devem começar a inchar! Em breve, teremos uma Pomme bem fofinha! E ela é perfeita para cobrir sua mancha! Nossa! As pessoas estão muito desajeitadas hoje em dia! Você acha que ela vai notar? Uh-oh! E se você cortar antes que ela veja? Para manter nossos doces seguros, vamos fazer um distribuidor especial de pirulitos! Cubra-o! E não se esqueça de adicionar o pirulito! Você tirou o cabelo, né? Né? Ei! Preciso de uma coisa macia! Uau! Chiclete! Há mais do que o suficiente para nosso próximo artesanato! Coloque um ursinho de goma em cima e preencha o buraco com cola! Agora é só cortar na metade! Faça um monte e encaixe em gengivas feitas de chiclete! E em breve, você terá feito um novo amigo! Olá! Precisa de um remédio para tosse? Ah, não! Todas as suas anotações! Talvez um caderno novo ajude! E veja só! Este é lavável! Uau! Ele sai imediatamente! Que tal fazermos um pequeno experimento? Com mostarda! Ketchup! E todos os seus condimentos favoritos! Basta lavar que tudo vai sair! Uau! Papel que resiste à água! E aí? Ei! Não mastigue o meu lápis! Oh! Vamos dar um jeito nisso! Pegue aquela caixinha velha de balas! Ela vai servir como depósito para seu apontador! Porque não damos a ele uma aparência totalmente nova! Como um cupcake! Vamos usar o apontador! Só não o torne muito apetitoso! Parece que é o dia de prova! Lembrem-se! Nada de celulares! Não pense que você pode enganar a professora! Vai por mim! Esta professora vê tudo! Não vale a pena trapacear! Tchauzinho! Não vamos nos arriscar! Mas talvez seu refrigerante possa ajudar! Dê uma sacudida que as anotações vão sumir! Rápido! Copie tudo antes que ela perceba! E não se esqueça de continuar sacudindo! Acho que chiclete também não é permitido! Tudo bem! Basta pegar um bastão de cola e tirar a cola! Valeu, game! Valeu, game! Depois de limpo, pegue um pouco de bala mastigável e coloque dentro do tubo! Não tem nada aqui! Estou só colando coisas! Rápido! Ela não está olhando! Dê uma mordida! Um avião de papel! E ele está no ar! Pronto para aterrissar! É um bilhete de amor! Pronto para a viagem de volta? Não exatamente! É hora de usar o caranguejo de corrida! Basta colocar um bilhete nas garras e vamos começar a correr! Cuidado agora! Acho que fomos interceptados! É melhor mandar mensagens de texto mesmo! Oh-oh! É o ardiloso tubarão da areia! Esperamos que ele se encha de lição de caça! Oh, não! Ele está comendo todas as suas coisas! Você a salvou! Pelo menos o que restou! Oh! Ele pegou até seu sapato novo! Não tem problema! Pegue tampinhas de garrafa! Pinte! E cole as duas juntas! Passe elas no glitter! E coloque no salto! Agora vamos consertar esse buraco! Alguns pelos artificiais devem ajudar! E não se esqueça! Os sapatos devem combinar! Ah, não! Ele voltou para pegar seu telefone! Ótimo! Com o que vamos trocar mensagens de texto agora? Que tal enrolarmos um pouco de argila de secagem ao ar? Coloque uma mola dentro! E prenda ao seu telefone! Na verdade, talvez funcione melhor com duas! Agora vamos estourar um balão! Ah, sério! Podemos usar os pedaços para fazer um biquíni! E olha! Você ainda resolve o problema! Bem, não se pode julgar o livro pela capa! Ainda assim, tenho certeza de que podemos dar um jeito nisso! Com um monte de patos bebês! E veja! Está nevando! Agora, coloque um pouco de cola em um saco plástico transparente! Um pouco de purpurina azul vai deixar mais animado! Agora feche bem e logo, logo... Você tem um lago com patos como capa! Mas não se preocupe! As páginas ficam secas! Sua boneca parece estar bem! Ela já estava sem cabeça, né? De qualquer forma, vamos substituí-la! E com um pouco de argila de secagem ao ar... Ela pode virar qualquer coisa que imaginarmos! Como um apontador do pássaro opila! Não se esqueça do bico! E dos olhos! E não podemos nos esquecer das penas! Acho que alguém está ficando com um pouco de fome! E você tem uma coisinha ali! Seja o que for! Vamos espremer! Acho que tem alguma coisa dentro! É o... Quem consegue ficar bravo com essa carinha? De fato! Vamos fazer um molde dele! Agora preencha com uma pistola de cola quente! Rápido! Antes de secar, ele pode ser nosso mais novo enfeite de lápis! E vejam só! Ele também apaga! Não me importaria se o tubarão comesse isso! Já sei! Dê para sua boneca sapatos novos feitos de cola quente! Vamos para a pisadinha! Aquele F sairá imediatamente! E dê a si mesmo uma nova nota! Uh! Um buraco! Mas não é nada que um pouco de fita corretiva não possa consertar! Eu diria que um A pelo esforço! Por falar em as, não nos esquecemos de você! Esta parece uma missão para a Nano Fita! Aperte-a como um balão! Até ficar com uma forma bem redondinha! Faça várias e junte-as! Em brulhas! E elas viram balas de mentirinha! Você não pode comer! Mas pode apertá-las! Esse tubarão precisa de uma cineta ou algo assim! Ótimo! Agora não temos mais chantilly! Bem, pelo menos ainda temos uma salsicha! E lembre-se! Qualquer prato fica ótimo! Desde que seja feito com amor! E também doces! Muitos doces! Agora feche bem! Ah, não vejo a hora de almoçar! O tubarão pegou mais alguma coisa? Bem, este copo parece inteiro! De fato! Com um corte na lateral! Agora temos nosso próprio tubarãozinho! Passe a agulha e linha por ele! E adicione alguns detalhes! Logo, ela comerá todo o seu lixo! E acho que você sabe quem encontrou sua cara metade! Um match perfeito, né? Oh-oh! Está faltando metade dos seus óculos! Bem, podemos desenhar algo! Especialmente com nossa caneta 3D! Agora vamos adicionar algo na lateral! Tipo, duas lindas borboletas cor-de-rosa! Alguns retoques finais! E... Pronto! Assim você ficará mais confiante! Uh-huh!